Minha mãe era uma pessoa extremamente sedutora, era uma bolinha gorduchinha, falava sete línguas e tocava piano e fumava que nem um dragão, infelizmente. Gostava de uma fezinha no bicho? Sempre. E meu pai era um dos homens mais bonitos do Rio de Janeiro, um dos homens mais elegantes, sedutor e, um pouco, todo mundo, a caça do garopa, que é o apelido dele, e o peixe caiu na rede da Metia, da baixinha, e os dois se encontraram e se casaram até o fim da vida. Eu me lembro de uma coisa que me deixou arrasado. Eu não choro em situações de tristeza, eu choro em situações de emoção. Então, quando morreu minha mãe, me pegou tão de surpresa, eu fiquei arrasado. E eu disse assim, que engraçado, eu estou numa tristeza profunda e não me vem um choro, me vem uma coisa muito mais profunda. E quando nós voltamos para casa, que era o apartamento, quarto e sala, emprestado pela minha tia, papai entrou e disse assim, puxa, a gente marca um encontro com a mulher da gente e ela não vai porque ela morreu. Aí eu desabei num choro, num choro, porque eu vi a dimensão que aquilo tinha e não me passava pela cabeça, porque havia uma cumplicidade de companheirismo entre os dois, que era uma coisa que passava com a maior naturalidade. Eu não imaginava que a morte da minha mãe fosse abalar tanto o meu pai. Morreu um ano depois, claro que divido a fumar seis maços de Continental sem filtro, mas que aquilo foi um baque. Mas também pela tristeza, certamente. O João, esse episódio é uma tristeza. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfados. Está começando Sociedade Pritiva com Eliane Carreira. Onde está o quê? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. acho que era 4, 5 pessoas era eu, o Igor aí acho que era o Thomas não sei se você conhece o Thomas o Giga acho que era só isso, nós 4 e a gente ficava por pura, não sei maluquice, zoeira a gente achava que tava zoando e a gente ficava assim, cara como é escroto os caras daquele grupo como seria bom se aquele grupo fosse deletado e aqueles caras não tivessem mais um lugar pra ficar sendo eles mesmos vamos tentar dar um golpe aí começou essa pilha, todo mundo botar a pilha vamos dar um golpe de estado naquele grupo tomar o poder do grupo e quando a gente conseguir o poder a gente deleta o grupo e essa vai ser a nossa zoeira isso era uma pegadinha, sei lá e aí, como a gente pode chegar nisso a pessoa, digamos, mais próxima era você que era o moderador e eu era próximo de você então, o jeito mais fácil da gente conseguir daí esse golpe era eu pedindo pra você me colocar de admin e eu deletar o grupo e eu acho que em algum momento isso até aconteceu eu não sei se foi você que me deu o admin ou se foi outro cara eu não realmente me lembro me lembro de muito pouca coisa dessa época mas aí outro cara me deu esse admin e eu fui lá no grupo pra tentar tirar todos os admins e ficar só eu mas não dava tem uns negócios de uma uma hierarquia, né? tem um tipo de admin que pode fazer mais coisas e outro que não pode e tal e aí eu não consegui deletar e aí foi isso o nosso plano falhou então eu fiz certo então então você me provou que eu fiz certo você ia apagar aquela porra sim na verdade eu ia eu ia deletar é tipo o Hitler, né? entrando no poder ele tirou o resto todo do poder ninguém mais manda só ele agora manda era meio que isso que a gente ia fazer e aí depois ia ficar só eu mandando e eu ia apagar tudo ia apagar o grupo era uma pegadinha que a gente queria fazer entendeu? e aí na época a gente meio que queria usar você como um jeito de conseguir isso entendeu? tipo ah vamos fazer o Hernani dar admin pra gente e a gente falar e deleta tudo era isso entendi então bom mas é importante puta bobagem, né? puta bobeira e o importante é que isso é passado outra coisa que sempre me perguntam é que é porque como eu tô fazendo é estudando pra ser professor eu achei que hoje eu já não acho mais pra ser sincero é até um eu tô no meio num esse momento meu meio maluco aqui agora que eu tô meio nesse nessa parada aqui mas é eu tô tentando até me entender nisso aí mas eu naquela época eu achei que era importante ter um nome artístico e um nome profissional porque quando eu for professor eu quero né então quer dizer eu daria meu sobrenome Ferreira e o artístico como carreira e quem me deu essa brincadeira do carreira surgiu mesmo numa brincadeira sua que você falou você trocou Ferreira por carreira por causa de pó carreira eu achei bonito então é mais uma coisa que sempre me perguntam isso daí é porque cara você fica sempre um constrangimento porque quando a pessoa chama eu ou pra dar uma entrevista ou pra bater um papo a pessoa faz essas perguntas pra mim e eu fico constrangido porque as pessoas vão querer me perguntar de início das coisas e tudo e eu achava chato porque quer dizer as pessoas que começaram comigo hoje não falam mais comigo foi por isso que eu fui resolver com o Arthur eu quero resolver com você porque isso aí é desagradável tanto pra as outras pessoas quanto pra mim também então é ah cara chega disso aí tá bom já ficamos 5 anos sem se falar já virou a cara já fez as birrinhas e chega disso aí então ó tá registrado aí pras pessoas sempre ouve perguntas sabe que as vezes eu as vezes as pessoas me perguntam de você e eu falo tipo assim ah o que você acha do Hernani Carreira eu falo ó vocês sabiam que eu fui um inventor dessa alcunha aí de Hernani Carreira e ninguém acredita ah até parece que foi você foi você nada mas tá vendo o Hernani tá dizendo aí fui eu mesmo foi e a criação da piada foi por causa da música do Fábio Assunção exato tinha a música lá do putz esqueci o grupo era um grupo de rap que era Fábio Assunção é um cara que acha que cocaína é religião isso que cocaína melhora a mente do cara que é tipo o negócio sagrado dos índios que é o que faz bem é o corpo o cara tá dando teco misturado com fermento e passa a base isso é o golpe de não isso aqui é sagrado o cara cheira o dia inteiro a gente pirou nessa música na época e tudo tudo a gente tentava e se eu não me engano você nem cheira nunca cheirou mas na época a gente tentava associar todos os nomes de todo mundo com alguma coisa relacionada com a cocaína entendeu e o seu virou Hernani Carreira mas cara só pra te dizer essa fase que você disse que você tá que é mais assim de se reconectar com as pessoas e de deixar deixar embora as coisas magras do passado coisa que você vai carregando durante a vida que não precisa carregar é é bom é bom essa fase e as vezes você vai até se questionar tipo ah será que eu tô sendo sei lá emotivo demais de tá querendo fazer as pazes com o mundo inteiro e não sei o que você vai se questionar esse momento vai chegar talvez mas é mas não não acredita nesse pensamento tipo assim é bom esse momento digamos assim é over sensível sabe sensível um pouco demais e aí você entra em contato com essa parte de você que você negou muito tempo mas logo logo em seguida daqui a pouco em breve meio que passa e volta ao normal entendeu sim então assim esse medo de ah será que eu tô virando bundão ficando muito emotivo não é só esse momento e aí você acerta coisas com quem você tem que acertar e depois segue a vida e volta tudo ao normal só que sem esse peso que você carregou esse tempo entendeu então esse momento meio que emotivo ele dura pouco pode ficar tranquilo o momento piedoso vai passar tá tudo bem então dá um puta medo da gente virar nosso pai o cara um cara chorão meu pai por exemplo puta chorão sei lá aí eu fico nossa será que eu tô virando meu pai mas não não tá não muito bem bom Thiago vou montar os links na descrição hoje você tá com o seu canal principal que era o o cagando e andando que hoje hoje não sei se você usa mais a salcunha você tem o desinformação você tem a sua banda você tem tweet caralho você tem coisa pra caralho você tem outros projetos ainda é a gente vai durante a vida atirando pra muitos lados então é aquela eterna indecisão que a gente falou o que que sou eu eu sou um cara que faz podcast eu sou um cara eu sou um repórter eu sou um cara que faz música e aí cada época da vida vai fazendo uma coisa e vai descobrindo que você não é não, não sou um repórter e aí você sai mas enfim hoje em dia eu tenho em 2019 a gente começou o Saco Show TV e aí não tinha muito assinante não dava muito dinheiro então a gente tinha que se virar então eu fazia um pouco de várias coisas então eu tinha o Saco Show TV aí eu comecei a fazer tweet em 2020 eu comecei a dar aula de canto também em 2020 comecei aí eu tocava nos barzinhos então eu ganhava também às vezes um dinheirinho e aí juntava isso tudo e eu conseguia manter né conseguia viver pagar aluguel pagar comida pagar tudo é até que o Saco Show TV foi crescendo foi dando mais certo eu fui podendo abrir mão de certas coisas que eu não gostava muito de fazer tipo dar aula de canto por exemplo é tweet eu faço hoje ainda faço mas faço quando eu tô afim então não tenho aquela obrigação de fazer todo dia pra conseguir ganhar dinheiro é o Cagando e Andando eu ainda faço tá dentro do Saco Show TV pros assinantes e eu boto uns trechos gratuitos no YouTube ainda uso esse nome Cagando e Andando pensei em mudar porque ah pô na época que eu fiz Cagando e Andando tinha sei lá 21 anos eu tenho 29 anos então eu não tô mais Cagando e Andando pra tudo eu sei lá será que isso tem a ver comigo aí eu fiquei nessa aí de ah vou começar outro podcast com outro nome mas daí eu desencarei falei cara Cagando e Andando quem acompanha até hoje sabe que eu não que aconteceram coisas comigo eu amadureci não sou mais aquela pessoa sei lá muita história de bebida por exemplo não Cagando e Andando eu não bebo mais vai fazer 3 anos não fumo sou um cara mais tranquilo hoje em dia mas aí eu desisti de mudar o nome falei ah deixa Cagando e Andando é a minha história que tá ali não tem problema foda-se não vou ficar tipo assim com vergonha do meu passado do meu legado ah e daí que eu considero que eu tava sendo imbecil naquela época mas era o que eu era então era melhor que eu podia na época então tá lá mas na época você tinha um espírito autodestrutivo muito forte ah sim todo mundo que bebe muito tá sempre bebendo pra caralho e fuma e até uma época da minha vida mais especificamente quando eu tava trabalhando em televisão acho que 2018 por aí até mexi com droga uma época uns meses assim uma época bem dark da minha vida é mas sei lá eu não entro muito nessa de ficar remoendo o passado também me envergonhando não tipo ah foi o que foi que bom que eu não sou mais tudo bem tá lá é o que tá feito essa é uma parada que eu tô eu tô assimilando não na verdade eu assimilei até que bem eu eu sou uma pessoa muito violenta cara eu sou muito agressivo eu sou muito odioso muito rancoroso nem preciso te falar isso já deve ter notado que eu sou muito rancoroso e honestamente eu não tenho essa percepção de você não é mas eu sou bastante talvez mais talvez mais impulsivo do que propriamente odioso assim rancoroso então essa impulsividade já expressa um pouco da minha eu quero ir pra cima eu quero atacar eu quero e esse eu tinha eu tenho muitos negócios cara e só que nessa parada toda nesse processo que eu tô eu eu me culpei por isso e e aí uma pessoa falou assim cara não se culpa porque isso aí é o que você fez pra chegar até aqui tipo exato é o que você tinha que ter feito pra chegar até aqui é desse jeito que você chegou nos tranques e barranco quer dizer essa eu comecei a morar sozinho com 17 então quer dizer eu tive que aprender a ser desse jeito de ir pra cima de 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 ser dessa forma só que quando a gente nota isso a gente pode trabalhar pra melhorar como pessoa mas não precisa se culpar pelo que você foi até agora porque foi o que você fez pra sobreviver eu acredito que você também fez fez isso aí pra sobreviver mesmo era pra você aguentar a vida pra você passar essa é a nossa história cara e eu achei bonito da sua parte você falar que não muda o nome porque é a sua história porque é isso mesmo cara e falar com você é também parte da minha história parte da sua mais que eu tô na sua na sua história você tá na minha sem ser gay então é isso aí cara e essa é a nossa história meu irmão é isso aí eu já pensei também mudar o meu botar fazer um nome artístico pra botar as minhas músicas que não são de comédia músicas normais e aí botar um outro nome botar um nome gringo sei lá traduzir meu nome pra inglês e mas assim cara é porque a gente vai idealizando artistas que a gente gosta pessoas que a gente admira e a gente meio que às vezes confunde acha que a nossa trajetória tem que ser igual do cara entendeu tipo assim tal cara que eu curto que é músico ele nunca teve uma época que ele fez um programa e que ele meio que fazia coisas de comédia ele só fez música séria a vida inteira então por isso que ele é levado a sério então se eu fiz um cara se eu fui um cara que fiz umas músicas de comédia antes e aí eu tenho um podcast e agora eu vou lançar músicas as pessoas só vão me reconhecer pelo meu trabalho antigo que era de comédia e não sei o que e eu vou ficar preso nesse estigma você começa a entrar numa paranoia do caralho e aí você começa querendo negar a si mesmo mudar seu nome essas coisas cara é Tiago Carvalho meu nome e aí foda-se se eu sou podcaster e se eu fiz coisas de comédia e agora eu não faço mais faço música normal música e se as pessoas e se as pessoas me ah lá aquele é o Tiago que fazia música de comédia e faz podcast e agora tá fazendo música sim essa é uma história isso aqui eu não sou quanto mais você vai se livrando da necessidade de parecer com as outras pessoas você vai sofrendo menos entendeu tá bom é isso aí que o meu nome é esse então agora eu vou fazer isso e aí tá mas você não fazia música de comédia antes de fazer música sério sim fazia é isso aí e tá tudo certo é muito bem é isso aí Amém. 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 E a living is easy. Fish are jumping. And the cotton is high. Your daddy's rich. And your mama's good looking. So hush little baby. Don't you cry. Well one of these mornings. You're gonna wake up singing. You're gonna spread your wings. And you fly to the sky. Until that morning. You can rest at ease. Your papa and your mama. Will be looking back. Vai tomar. Yes. Wow. Yes. Yes. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau mesmo, no interior dele, e ele é muito conectado com o exterior, então o exterior influencia muito, o cara que não tem bases muito bem fundamentadas dentro, ele é influenciado pelo exterior, então igual esse cara tá falando em meio aí, ah, o funk tocando fora da aula, então o exterior tem a capacidade de incomodar muito, cara, e de alterar muito o estado mental, dele perder a paz, dele ficar puto, dele ficar triste, o exterior sempre, pro exterior, ah, porque o funk, ah, a corrupção na faculdade, tipo, todo o exterior tem muito poder sobre o cara, e aí o cara fica refém do mundo, porque o mundo é uma bosta, se você não tiver forte dentro de você, o exterior sempre vai ser ruim, e aí se você for levado sempre pelo exterior, você vai terminar e é fazendo merda, é usando droga, é ficando puta, é ficando ressentido com tudo, eu acho que isso vai da criação, e hoje em dia a criação é a ausência de pai e da mãe, que ficam trabalhando pra caralho e o cara fica com videogame ou com celular, ou em fórum, ou em chão, ou nessas coisas, que é o que? Um monte de gente junta reclamando do exterior, ah, o Brasil é ruim, ah, as drogas, ah, o funk, não sei o que, então é um monte de jovem influenciável, porque o exterior tem muita capacidade de abalar a estrutura do cara e tirar a paz do cara, e aí quando o cara sai do mundinho dele, numa cidade pequena, vai pra uma cidade grande estudar, chega lá descobre um monte de coisa, no exterior, exterior esse que ele é muito, digamos assim, inclinado a obedecer e a modificar a sua vida, modificar a sua paz por causa do exterior, e aí dá essas bostas todas, que não acontecia, por exemplo, sei lá, na década de 50, por exemplo, com os caras que iam pra universidade, porque é outra criação, quase todo mundo hoje, que tem menos de 30 anos, e eu, talvez até eu esteja incluso nisso, tô tentando melhorar aqui, né, como é possível, aos poucos, mas talvez todo mundo que tem menos de 30, talvez até 40 anos, é, foi mal criado, foi mal educado pelos pais, ou não foi educado at all, assim, não foi educado de nenhuma forma, só foi largado no mundo, e a pessoa vai tentando fazer o melhor que pode, acho que é um problema com o jovem mesmo, de ser muito frágil, e muito influenciável. Com relação também a, ah, eu vou, isso aí também é uma coisa que é até boba, mas a gente vê, ah, eu vou fazer pra ser o popular, não sei o que, cara, graças a Deus, Chaco, juro pra você, cara, sério, eu nunca quis ser da turma dos populares, eu queria ser até do contrário, cara, eu tava na loucura do punk, eu queria ser esquecido, eu queria ser ostracizado, cara, é, o negócio lá de usar droga pra ser dos populares, pra andar com a turma, aí eu vou lá, o filho do riquinho, bota, quer botar o filho do pobre pra buscar droga pra ele na, na, na biqueira, pra fazer par da turma, puta, cara, ô, tudo isso aí eu acho muito decadente, cara, e muito, muito bosta mesmo, eu falo pra todos os ouvintes, cara, seja o careta, cara, cara, seja o careta da turma, foda-se, cara. Sim, é, e, 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 e sem, e sem ter orgulho e sensação de superioridade por isso também, porque, tipo assim, é, você pode cair na armadilha do ego de ficar se achando superior e, e todo mundo é um bosta e só eu que sou bom e quando na real você só tá parado sem fazer nada da sua vida, só reclamando de tudo, você pode cair nessa armadilha de ser legalzão, tanto quanto, tanto pra, pro, pro excesso, que é usar droga e ser o legalzão, quanto pro, pro cara que tem orgulho de ficar só em casa e eu sou melhor porque eu sou mais inteligente, quer dizer, é, o pecado da soberba, ele pode, ele pode ir pra qualquer lugar, né, tipo assim, faz, seja, seja coerente com o seu próprio corpo, trate bem, cuide bem do seu corpo, então você não vai ser drogado, você não vai ser um puta obeso, você não vai, sei lá, transar com um monte de mulher sem camisinha, cuide do seu corpo e tente ser o mais ausente de soberba possível e cuidado pra não achar que você tá fugindo da soberba do excesso, da droga e da festa e sem perceber caindo no extremo do outro lado e se sentindo superior por outros motivos, né, isso também é um grande vetor de sofrimento aí pro futuro, o cara que cultiva essa sensação de superioridade o tempo todo. É, isso é verdade mesmo, essa soberba... Se te apetece ser com a careta, ficar em casa, faz isso, ah, eu sou assim, tô aqui, tô de boa, tô na minha, tô aqui em casa, tô fazendo o que eu gosto, sei lá, gosto de jogar, beleza, tô jogando aqui sábado à noite e não tô numa festa me drogando, mas é só o que eu gosto, o cara que gosta de ir pra festa, tá bom, vai lá, não fica tentando categorizar tudo como melhor e pior, então eu tô aqui ou eu sou melhor, ou então, às vezes o cara tem autoestima baixa, né, então, ah, eu tô aqui, mas eu queria estar na festa, então eu sou pior, aí eu sou um bosta. Aí é tudo vetor de problema mental, de ansiedade, de depressão, entendeu? É. Bom, estava me sentindo horrível por estar no meio de tamanha degeneração... Aí, ó, já, isso aqui já não é legal, ó, tá vendo? Estava me sentindo horrível por estar no meio de tamanha degeneração. Sim, eu sou bom demais pra estar aqui. Cara, não tem problema identificar a degeneração, tipo, ah, tô num lugar degenerado? Tô. Eu posso mudar essa realidade com um piscar de olhos igual um deus? Não, eu não tenho esse poder, eu tenho o poder de controlar a mim mesmo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu do melhor jeito, então eu vou lá, eu vou estudar, eu vou na biblioteca, eu vou pegar um livro, eu vou estudar, eu vou fazer os negócios e vou embora pra minha casa. Deixa o exterior que eu não posso mudar, deixa ele, cara. É o que é, sabe? E o que eu posso mudar, obviamente, eu vou me esforçar nisso. Eu me mudar, eu ir pra academia, eu ler o negócio, eu melhorar, eu ficar mais humilde, eu ficar mais forte, eu ficar mais, enfim, mais inteligente, mais tudo. Agora, no momento que você já tá preso no pensamento, na estrutura mental de, ah, tô aqui nesse antro de degeneração, você já tá chamando, digamos assim, sofrimento pra sua vida, que é um pessimismo, né? Ah, tudo é degenerado, tudo é ruim, não sei o que. Inclusive, foi daí que nasceu a guerra mundial contra os betas que você fez lá? Talvez, é, eu não olho com muito orgulho pra esse episódio também, não. É mais uma dessas aí que você quer, sabe assim, é um episódio de expansão, assim, do ego, né? De querer gritar e falar alto e fazer um, causar, né? Ah, vou causar, vou entrar aqui e vou causar com esses caras, vou xingar todo mundo e vou ser o fodão. É mais um episódio bobo disso aí. E que não vale a pena, por quê? Porque, assim, minutos depois que eu fiz aquilo, pra mim tinha sido meio que um, ah, eu causei com os caras, eu zoei, sei lá, eu fiz algo legal e essa era a consequência pra mim. Ah, fui lá e zoei, mas depois eu vi que fez mal pra um monte de gente, um monte de gente ficou com ódio de mim, um monte de gente me ameaçou, falou que queria descobrir o meu endereço pra me pegar e o outro falou que ia fazer macumba e o outro lá falou que quando eu falei que pra mim o Beto tinha que morrer, o cara falou, ah, eu tenho depressão e eu senti vontade de morrer, então eu senti vontade de me suicidar. Então, assim, valeu a pena ter essa expansão, assim, de ego, de, ah, vou gritar e vou xingar todo mundo e aí você causa mal pra um monte de gente que você nem conhece e que acaba respingando em você esse mal, porque aí o cara quer te pegar, o cara quer descobrir onde você mora, o cara quer vazar, dá do seu, e aí você plantou uma semente de mal puro, né? Você plantou uma puta semente ruim no mundo que vai germinando e até hoje, cara, passou acho que dois anos disso, não sei, mas até hoje chega gente, chega mensagem na minha DM de cara com fake lá, anônimo, ah, você não vai ser perdoado pelo que você falou do, da Redpill, você vai ver, então assim, até hoje essa semente tá germinando o ódio no coração de alguma pessoa. Essa que é a parada das consequências, né, dos nossos atos, é foda isso aí. O ódio é muito pesado, cara, isso é... O ódio é pesado. O ódio é muito mais forte do que o bem, cara. Não sei, acho que ele é mais barulhento, né? É aquela erva daninha que cresce em qualquer terreno, não precisa regar, não precisa... A flor bonita, uma orquídea, você tem que regar, cuidar e não sei o que, e aí, sei lá, e cuidar da terra e mexer, agora o mal é só deixar que ele vai crescendo, não precisa cultivar ele. Bom, continuando. Estava me sentindo horrível por estar no meio de tamanho de geração, para completar, onde havia alugado, era próximo de um bar, onde haviam várias festas da universidade. As ruas próximas lotavam de gente, minhas vizinhas sempre levavam namorados, passavam a noite rindo e dando risada. No meu campus, menos de 40% dos discentes eram homens, mas ainda assim, só recebi desprezo das moças. Cara, mas aí... Eu vou te falar o que foi. Você não queria participar das festas, tudo bem, direito seu. Você estava fora ali da parada, e eu não estou dizendo que você tem que participar da festa e se drogar, você tem que participar da festa e fazer o que eles fazem, mas você estava de fora, quer dizer, você teria que, para fazer parte do que você está querendo fazer, você teria que se englobar naquilo, você tem que se integrar, quer dizer, você ficou de fora da festa, você concorda, Thiago? Sim. E também é que o cara é extremamente calculista, você vê que às vezes o cara, por ser muito inteligente, ele acaba ficando excessivamente ansioso e pensando em várias variáveis. Então, assim, 40% só é homem, 60% é mulher. Aí ele começa a fazer esse cálculo matemático, então, pela lógica, era para sobrar mulher para mim. Então, ele já vai contando com uma conclusão que ele fez na cabeça dele, que tem que ter uma mulher para mim quando eu chegar lá. E é uma expectativa que você criou na sua cabeça, mas você chega lá e não tem, ó, mas como assim? Mas 40%, 60%? E não sei o quê, e a degeneração? Mas eu, é tudo eu, né? E você vê como é sempre o exterior que ele está se referindo, né? Ah, e as mulheres faziam tal coisa, não sei o quê. Ele está sempre fora de contato com ele mesmo e sempre pregado, com a atenção dele pregada nos outros, né? O exterior o tempo todo. Criando expectativas sobre tudo. Então, tal coisa é assim, então é isso que tem que acontecer. Aí tal coisa não acontece, o cara sofre. Daí assim vai, né? Sei lá. Se você não tem vontade na festa, não vai. Ah, não, só tem drogado, não sei o quê, não sei o quê, eu sou muito moralmente superior, então não vai. Ou então, tá, eu vou, mas não vou usar droga. Eu vou ver o que tem lá, tá? E daí que eu vou estar... A parada é a seguinte, cara. Se você está consciente de si, você tem convicção de seus valores, você não precisa ficar diminuindo os outros. Você pode ir na festa até como um experimento, digamos assim, antropológico. Eu vou lá e vou ver o que tem. Mesmo se for ruim, eu vou me divertir, entendeu? Eu não vou ter expectativa de ser como eu queria que fosse. Eu vou e vou aproveitar, seja lá como for a festa, eu vou estar lá. E vou ver o que é. E depois eu vou pra minha casa. Pronto, sem expectativa nenhuma. Expectativa é forte de tudo, né? Expectativa é o que mata, cara. A experiência mata tudo. Outra coisa é viver sem julgamento, cara. Às vezes... Eu sei que o julgamento é importante, eu sei. Mas viver sem julgamento, sem... Se permitir. Sabe o que você... A percepção de que é uma bosta e de que é um cara drogado e é uma degeneração, essa percepção, ela vai existir. Porque você tem capacidade de discernimento, você vai ir lá e vai ver. Porra, os caras estão jogados no chão usando droga e transando ao ar livre e tá um puta fedor de mijo. Então, obviamente, é um negócio de mau gosto. Mas, sim, esse pensamento, ele vai vir. Tô dizendo, não precisa se identificar ao extremo com esse pensamento e... Porque daí você vai começar a odiar o mundo, cara. E vai odiar a sua própria vida. Que é uma parada milagrosa e mágica que você recebeu de Deus. Você vai começar a odiar tudo. Então, tá acontecendo uma bosta aqui. Sei lá, chega em casa, faz um podcast e ri da situação. Fala, olha que bosta que eu tava vivendo. Eu acho que o Cagando e Dando surgiu exatamente quando eu tava na faculdade, em 2015. Pra isso. Pra... Pra eu conseguir lidar com tanta coisa que eu julgava ser errada. E aí, em vez de ficar remoendo aquilo e virar um cara que me odeia e que quer se matar e que não gosta de nada, eu ia lá e contava essas coisas dando risada. Tenta arrumar você, o seu próprio Cagando e Andando, a sua própria maneira de não introjetar isso nos seus sentimentos e ficar amargo, sabe? Mas eu acho que também tem muito fator de se permitir, cara. Se permite viver, se permite uma experiência. Sei lá, cara. Se permite ir lá e conversar com as pessoas. Sei lá, cara. Conversar sobre outras coisas. Não precisa se você conversa... Ó, você guarda as suas conversas sobre livros, sobre as coisas, pras pessoas que vão te entender. Lá eles não vão te entender. Lá eles vão entender só uga-buga, sexo, essas coisas. Tudo bem, cara. Se permite ir lá, vai lá, conversa. Sei lá, dá risada. É, não precisa dar bunda. Não precisa usar droga. Não. Só ouve, só ouve. Seja um observador. Pronto. Não fica tentando ser um... Como é que chama? O protagonista de tudo, o tempo todo. Ah, eu gosto de ler, eu não sei o quê. Tentando impor as suas coisas, a sua personalidade, as suas coisas. Não, só fica lá e observa. Tá, eu tô nessa festa. Isso aí que você falou é muita verdade, cara. É verdade mesmo isso que você falou. Às vezes, na figura de dizer assim, eu sou humilde, eu sou diferente deles. Às vezes, esse cara... Não, não tô dizendo da pessoa que mandou o e-mail. Tô dizendo dessa... A vaidade tá aí, né? Tá escondida aí. A vaidade desse cara, às vezes, a soberba desse cara, às vezes, é maior do que o cara que tá lá, às vezes, curtindo. Porque o cara que tá curtindo, ele tá só vivendo. E é mais perigosa essa soberba, porque ela tá escondida. A soberba escancarada, ela não é tanto um problema, porque o cara que é explicitamente soberbo, eu sou fodão, sou melhor que os outros, eu sou cria, eu uso droga, eu pego as mulheres, não sei o quê. Essa soberba é fácil de identificar que o cara é um imbecil. Agora, a soberba que vem da sensação de superioridade por não ser esse cara, ela fica escondida. Ela fica escondida atrás da humildade. Ela é mais perigosa de todos, cara. Caralho, isso é verdade mesmo. Pô. Baita insight. Bom. Bom, já imagino que você vai dizer que estou exagerando ou algo do tipo. Já chegou ao ponto de enviarem mensagens e áudios no grupo da turma, zombando da minha cara, me chamando de estranho e coisas do tipo. Hernani, não fiz nada para despertar a inimizade dos meus colegas. Até participei de algumas brincadeiras normais do trote. Então, cara. É aí que você não está entendendo. Eu passei por isso na minha vida também. É o seguinte. Tinha um cara na van que ele entrava na van da faculdade e não falava com ninguém. Ninguém. Ele entrava na van, ficava olhando para frente, descia e ia para a faculdade. Esse menino não fez nada de mal para ninguém. Nada. Um coitado. Esse cara chegava em casa e digitava um textão odiando o mundo moderno. Não. Não. Aí, escuta isso aqui. Aí, antes dele entrar, todo dia, tinha umas meninas que ficavam falando mal dele. Fulano é esquisito. Fulano é esquisito. Fulano não fala com ninguém. Ele não fez nada de mal, esse coitado. Nada. Mas as meninas já tinham tomado antipatia dele. Por quê? Aí que vem o pulo do gato. Quando você não conversa com as pessoas, quando você não interage, mesmo sem... E eu já passei por isso, Tiago. E eu já passei por isso na minha vida. Ah, eu também? Pra caralho. Você passa o aspecto de soberba, de arrogância, às vezes, sem ser. Sim. Na minha rua, Tiago, como lá em casa, lá na minha casa tinha quebra-pau todo dia. Tinha brigaria, bacharia todo dia. E eu tinha vergonha de cumprimentar as pessoas na rua, Tiago. Porque no outro dia, eles tinham escutado toda a bacharia que teve na minha casa. Eu me senti humilhado com isso. Passei exatamente por isso, cara. A mesma situação. Exatamente. E, Tiago, você acredita que até hoje, até hoje, 30 anos depois, as pessoas lá na minha rua ainda acham que eu sou arrogante. E eles não sabem. A vontade que eu tenho, Tiago, é de garrar um por um e falar assim, cara, eu não te cumprimentava. Porque é o seguinte, acontecia que eu quebra-pau lá, eu tinha vergonha de olhar na sua cara, cara. Por causa disso. Cara, e as pessoas acham que eu sou soberbo, que eu sou arrogante, que eu sou desumilde. Na verdade, eu queria poder chamar um por um e falar pra eles, olha, cara, eu era assim porque a situação lá me obrigou a ser desse jeito. E, então, cara, é isso, cara. Quando você não conversa com as pessoas, você fala assim, ah, eu não fiz mal nenhum. Então, cara, no idioma deles, você não conversar com eles, você não puxar assunto, você não ir nas festas, é uma ofensa. E aí, cara, não adianta você querer enfrentar o mundo. Eu entendi todos os seus argumentos aqui, tudo bem. Você fala assim, eu não fiz mal pra eles, eu participei do trote e tal. Só que, não adianta você ter raiva do mundo, porque o mundo é assim, cara, é as regras do jogo. Ou você escolhe ser odiado por isso, ou você vai jogar o jogo. Só que esse jogo que você tá querendo jogar aí, ele é muito ruim, cara, pra você. Thiago, pode falar. Você tem que ser malandro um pouco também, porque assim, ó, eu sou um cara, por exemplo, vamos me colocar na cabeça desse cara, eu sou um cara quieto, eu sou um cara que quero ir pra aula sem falar com ninguém, assistir a aula e voltar sem falar com ninguém. Tem um jeito de conseguir fazer isso sem as pessoas se acharem arrogante. Existe uma maneira. Se eu chegar, literalmente, e não fizer nenhum contato visual com ninguém, e nega um professor ficar lá na aula só escutando e anotando as coisas e voltar pra minha casa sem fazer absolutamente nenhum contato visual, isso vai soar estranho, principalmente pras pessoas meio tigrais, que estão nas faculdades, porque é um negócio, quanto mais simples a pessoa for, simplória mentalmente, mais ela vai estar conectada com impulsos primitivos, de primata. E o que é o primata? É a sociedade, ele é completamente social, ele é completamente preso no sistema da sociedade, ele sofre se ele for ostracizado, ele quer receber atenção do outro, então nós primatas somos assim. Então se você está lidando com esses primatas, alguns são mais próximos desses primatas do que outros, se você está lidando com essas pessoas, chega, olha no olho e fala, boa noite, e aí, beleza, tudo bem? Dá um sorriso, mesmo que for falso. Ah, mas daí eu estou traindo a quem eu sou, porque eu não tenho vontade de fazer contato visual, não tenho vontade de sorrir. Não, cara, vale a pena se trair, você não está se traindo, tá? Vale a pena você fazer esse esforcinho, porque aí eles vão entender que você não é um esquisitão, você é só um cara normal, que olha no olho, que dá bom dia, que dá boa noite, que pergunta se está tudo bem, mas que, no geral, gosta de ficar no seu canto. Assim, tem um jeito saudável de fazer as coisas, não precisa ser extremo, né? Qualquer coisa extrema vai ter uma consequência meio bosta, assim. Você não vai nem olhar no olho das pessoas, você vai olhar como se as pessoas nem existissem. As pessoas que são extremamente apegadas com essa coisa social, do convívio social, elas vão te achar estranho. É a consequência que vai ter que aguentar. Ah, eu não quero olhar no olho de ninguém. Eu não quero olhar no olho, não quero dar bom dia, não quero fazer porra nenhuma. Tá, então saiba que vai ter uma consequência e aguenta isso. Daí não sofre também com isso, porque você já sabe o que vai acontecer. Outro fator que tem que ser explicado é que, às vezes, o jovem, na intenção de eu não quero ninguém me vendo, eu não quero saber de ninguém. Exemplo, se você entra numa sala de faculdade sem falar com ninguém, sem olhar pra ninguém, vai lá pro fundão e senta, você chama muito mais atenção negativamente do que se você entrasse e falasse bom dia, pronto, entrou, bom dia, boa tarde. Às vezes, essa é a intenção inconsciente que o cara nem sabe. Essa coisa do solzinho, do solitário, do lobo solitário, do cara, eu não falo com ninguém, é falta de afeto paterno ou materno e necessidade do cara de chamar atenção. É o jeito que o cara achou de ser superior, de ser reconhecido, de ser amado, ou de, pelo menos, ter a atenção de alguém. A mente humana, a sua própria mente, ela tenta te defender das coisas. Não importa o que aconteça, sua mente vai tentar te defender de traumas. E ela vai achar caminhos bizarros pra fazer isso. E um, ela acha que tá te defendendo, né, de não sofrer. Mas, na real, você só tá, sei lá, sendo um cara esquisitão, entendeu? E gerando mais trauma. Isso. Bom, veio a pandemia, voltei para a casa dos meus pais, onde não fui bem recebido. Encontrei algumas das minhas coisas no lixo. Quando tentei arrumar de volta, minha mãe a chutou em minha direção. Fiz a inscrição no Enem novamente, apenas por fazer. Acabei conseguindo passar para a Engenharia Mecânica, uma federal mais próxima da minha casa, em que só há engenharia, e sai da Sodoma, que era a outra federal. Bom, é questão de voltar pra casa, vocês têm que saber o seguinte. Isso é muito importante pra todo mundo entender. Quando você sai da sua casa, aquela casa já não é mais sua, tá? A casa da sua mãe, do pai. A casa da mãe, depois que você saiu de casa, lá você vai lá pra almoçar, pra fazer uma visita, tudo. Mas aquela não é mais a sua casa, cara. Eu falo por experiência própria. Quando eu volto pra casa da minha mãe, pra mim fica muito claro que ela não é mais a minha casa. Eu entendo, não tô julgando, quem tem que voltar a morar com os pais. Não tô julgando de forma nenhuma, eu entendo. Mas saiba que quando você sai e volta, não é igual. Inclusive é um negócio libertador, porque às vezes o cara sai de casa pra tentar fazer as coisas. Ah, vou me mudar, vou fazer minhas paradas. E aí quando ele tá fazendo as paradas, ele se mudou, ele fica com aquele medo. O que é normal, todo mundo tem. De, ah, será que vai dar errado, eu vou ter que voltar pra casa da minha mãe? Depois de um ano, sei lá, por exemplo. Cara, isso é uma ilusão da sua cabeça. Tipo assim, não tem como você voltar a ser o cara que você era antes, um ano atrás que você ainda tava na casa da sua mãe. Se der tudo errado e você precisar voltar pro casa da sua mãe, você já não é o mesmo cara. Já é o cara com toda aquela bagagem de experiência de um ano, com um erro nas costas que te fez aprender, que provavelmente é aquele tipo de erro que você não vai cometer mais. e você tá pronto pra tentar de novo sem cometer aquele primeiro erro. Talvez você cometa outro, talvez outro, talvez vários durante a vida. E obviamente, né, você vai cometer vários. Se ficar preocupado com isso, ah, eu vou errar, você não faz nada. Eu fiquei muito preocupado, cara. Saí da casa da minha mãe em 2020. Bem tarde, inclusive. Acho que com 26 anos já. Mas assim, sem a... Morrendo de preocupação de ter que voltar, aquela humilhação, ah, vou voltar pra casa da minha mãe, até porque não deu certo, não sei o quê. Mas, mais recentemente, eu... Eu desencanei, assim. Tem tanta coisa que eu posso fazer hoje em dia que eu não podia fazer na época. Tanto meio de conseguir ganhar dinheiro que eu não tinha na época, que hoje eu tenho. Tanta gente que eu conheci. Tanta coisa que eu aprendi a fazer que na época eu também não sabia. Enfim, você não é o mesmo cara mais. E... Hoje você se sente sólido em dizer que você não quer voltar? Não. Nem tem como. Entendi. A minha mãe nem mora na... Em Valadares, na minha cidade. Ela já tocou a vida também. Já tá morando longe. Não tem... Não tem como. Quer dizer... Obviamente, né? Se do nada eu ter zero reais, eu ficar numa situação fodida que eu não consigo... Sei lá, pagar aluguel. Não consigo viver aqui em São Paulo. É óbvio que se eu falar Mãe, tô... Vou morar na rua. É óbvio que ela vai fazer alguma coisa, né? Não vou ficar na rua, mas... Mas isso tá muito distante de acontecer, cara. Eu nem penso mais nisso. Hoje em dia tá muito... Posso dizer que eu tô bem tranquilo. Não... Não... Não só financeiramente, mas assim... Eu confio no meu poder de conseguir... Hoje em dia... Com as coisas que eu aprendi, com a experiência que eu já tenho, quase 30 anos de idade, de... Confiar no meu taco, né? Muito bem. Isso é muito bom. Voltando ao presencial, meu carro está com defeito elétrico que já tentamos resolver e não conseguimos. Preciso pegar ônibus. Seriam três conduções pra ir, três pra voltar. Mas na primeira linha não há ônibus. Ou demora muito sendo assim. Preciso andar seis quilômetros por dia. O que drena a minha energia. É bom, cara. É bom. É bom pra caralho. É. Já aproveita e já vai na rua. Já vai conversando com o povo. É bom, cara. Sério. É massa. Sabe quanto que um egípcio, sei lá, tinha que andar cinco mil anos atrás? Em Persa, um espartano. Andava quarenta quilômetros por dia. Seis quilômetros por dia? Esse é o seu problema de vida? Esse que é o problema, cara. Se as pessoas pararem pra perceber que a narrativa que ela criou a vida inteira em volta da história de vida dela, de ser o coitado prejudicado e a vítima, se as pessoas pararem pra perceber que o problema que ela acha que ela tem na vida dela é uma narrativa, é um personagem que ela tá vivendo, um personagem que sofre, aquele personagem que... Ah, minha história é tal, então por isso eu sou assim. Você vai carregando essa narrativa a vida inteira. Quando o cara percebe que ele não é essa narrativa, cara, isso é um alívio. Tão absurdo. É o que no budismo os caras chamam de despertar, né? Quando você percebe que você não é a sua história de vida, a sua narrativa mental que você cria, que você carrega pra todo lugar. Como assim? Você tá dizendo que você... É isso que é a parada, cara. Nunca tá bom. O cara come todo dia, o que no passado era um absurdo. As pessoas não tinham comida, sei lá, na Idade Média. O cara tem, sei lá, saúde, o cara tem duas pernas que funcionam. O problema do cara é andar 6km por dia. 3 pra ir, 3 pra voltar. Esse é o problema do cara. 3km andando dá o quê? 40 minutos? 30 minutos? Pra ir e 30 pra voltar? É o meu problema. Essa que é a parada. Já não tem nenhum problema, cara. Não tem nenhum problema. Você tá vivo agora, no presente, capaz de fazer o que você quiser no mundo. Profundo isso, cara. Como que é essa ideia que você falou que você não é o que você acha que é? Como que é isso? Todo mundo tem a... Você tem o que você é, a sua vida. Sua vida. Seus órgãos batendo, tudo funcionando, não sei o quê, não sei o quê. E você tem a sua história de vida, que é a narrativa que você vai criando desde pequeno. Então, tive um pai violento, ou tive um pai não sei o quê, meu pai fugiu, ou minha mãe era não sei o quê, minha mãe me batia, não sei o quê. Tem a sua história de vida e tem a sua vida. A realidade como ela é e a realidade que você interpreta através da lente, desse véu, dessa lente que você criou a sua vida inteira, que é quem você acredita que você é. É o seu ego, que é a sua narrativa. A vida através dessa narrativa, então, tudo que eu tô vendo, eu tô julgando através dessa narrativa. Então, ah, isso é degenerado. Isso aqui é bom. Isso aqui é based. Isso aqui é chato. Isso aqui é no ched. Esse cara é beta. Isso aqui é... Essa lente de narrativa, de pensamentos automáticos que a sua cabeça vai criando, você vai enxergando tudo através disso e você deixa de aproveitar o mundo como ele é, o mundo real. Tá, eu preciso andar 3 quilômetros. Que maravilha. Vou andar, vou olhar pro céu, vou ver. Eu tô dizendo assim, se você botar 10 pessoas pra fazer nessa mesma atividade, ter que andar 6 quilômetros por dia, 3 pra ir, 3 pra voltar, não são as 10 que vão sofrer. Uma vai achar maravilhoso. Talvez o cara andava 30 até mês passado, 30 quilômetros por dia. Então, andar 6 pra ele é uma melhora. Outra pessoa vai ser indiferente, porque ele gosta de andar. Pra outra vai ser muito difícil, porque ele tem um defeito congênito no tornozelo. Então, pra cada pessoa vai ser diferente. Então, assim, o fato é, 6 quilômetros, 3 de ir, 3 de voltar, não são um fator determinante no sofrimento de alguém. Não é os 6 quilômetros que causam o sofrimento. Porque pra uma pessoa pode ser bom, pra outra pode não ser. O que vai causar o sofrimento é a narrativa interna da sua mente que tá ali, aquele diálogo interno ali, ó, eu tenho que andar. É a vítima, é a identificação com o personagem de vítima que você vai carregando a vida inteira. Tem que se livrar disso, cara, desse personagem que é uma vítima, que sofre o tempo todo. Ah, meu carro quebrou, meu não sei o quê, não sei o quê, tudo acontece comigo. E aí você vai. Cara, eu acho que eu e você conhecemos a mesma coisa, só que de forma diferente. Eu conheço isso como crença limitante. O cara coloca na cabeça, eu sou um perdedor, eu sou um não sei o que lá. Por isso que eu acho perigoso esse negócio de o cara ficar repetindo, o cara precisa que fica repetindo assim, eu sou Beto, eu sou Beto, eu acho que isso atrapalha muito a vida da pessoa. Pra caralho. Pra caralho, você não é nada, você é só um ser humano. Isso, isso, isso. Com saúde, que era pra ser feliz, e que fica botando coisa lá. Eu sou... Eu sou, hoje em dia eu sou um cara otimista, cara, eu acho que a felicidade é o estado natural. Todo mundo, se tiver com a mente vazia desses pensamentos de ah, eu não sei o que, dessa narrativa, todo mundo que tiver com a mente limpa, a consciência simplesmente acordada ali, sem pensamento intruso, jogando ideia bosta, todo mundo vai ser feliz. Só que todo mundo tem um monte de merda, um monte de véu que fica na frente do que tampa a realidade, e o cara enxerga a realidade através desse véu de sou um perdedor, de sou não sei o que, e isso faz sofrer pra caralho. Eu acredito que o natural, o estado natural é um estado de felicidade, de contemplar a natureza, de ver as coisas, de achar tudo divino e bom pra caralho, entendeu? Mas aí a gente contamina a nossa própria existência com um monte de bosta. Ah, nenhuma mulher quer me beijar, uns problemas que nem é problema. É o cara que acreditou que é um problema e agora ele vive esse fantasma que ele mesmo criou na mente dele, entendeu? Caraca, é isso mesmo, cara. Pô, muito bom. Foda. Beijar. Meu desempenho está péssimo. Minhas notas horríveis. Hoje mesmo tirei um em probabilidade, tenho que estudar, mas não estou rendendo. Não tenho férias adequadas desde 2020. O período foi cortado pela metade. Ó, desculpa, tudo que o cara tem uma justificativa, é porque eu não tenho férias direito. O cara, para e estuda. Pronto. Não, não estuda porque eu não tenho férias, não sei o quê. O cara vai até onde nessa narrativa? É isso que eu estou dizendo. Às vezes o cara tem, enfim, livros de psicologia, até filosofia também aborda isso um pouco. O cara, no fundo, no fundo, ele não quer parar de sofrer. Se você perguntar para o cara... É, viciado em sofrer. Porra, verdade. Verdade mesmo. É, se você perguntar para o cara assim, racionalmente, você quer que seus problemas sejam resolvidos? Ele vai falar, sim, óbvio, quero. Mas no fundo, o cara não quer, cara. Ele quer continuar, porque ele se identificou tanto, essa narrativa que ele está dizendo aí dos problemas e tudo, ele já se identifica tanto com isso, isso faz parte da identidade dele. Se ele perder isso, ele vai sentir que ele está perdendo a própria identidade. Ele precisa dessa narrativa para se sentir vivo. É mais profundo e é mais doentio do que parece. tem um fator também de que, por exemplo, se eu desisto e reclamo, é mais fácil do que buscar uma glória. Então, essa posição confortável também conta isso aí. É, e também se for para desistir, às vezes é necessário. Ah, vou desistir, não quero, vou fazer outra coisa. Faça, desistir não é problema, o problema é a culpa que você fica jogando. Por exemplo, qual é melhor, sei lá, os caras que me mandam e-mail para o meu podcast do mesmo jeito. Ah, eu terminei com a mulher, não sei se eu volto ou se eu não volto. Cara, essa, o vício da dúvida e de, ah, o que seria melhor e ficar revivendo o passado, é isso que está te fazendo sofrer. Se você decidir voltar, provavelmente a sua mente vai ficar, ah, não, era melhor não ter voltado. Porque você nunca está contente com o que é, sempre com o que poderia ser. Você está viciado num mundo hipotético dentro da sua cabeça onde tudo é ideal. e aí se você não voltar, você vai ficar, ah, eu deveria ter voltado, era tão bom. Você está sempre descontente com a, cara, é para desistir? Eu vou desistir e pronto, é essa decisão que eu tomei e estou contente com ela, agora eu vou seguir minha vida. Não é, ah, desisti, eu sou um desistente. Aí fica remoendo aquela porra e não consegue tocar as coisas. Ou então, não, eu vou enfrentar e não vou desistir. Aí tomou a decisão, acabou, você segue ela. Ah, não, eu devia ter desistido, está vendo? Porque eu tentei, eu resolvi não desistir e já deu errado de novo. Então era para dizer, aí o cara está sempre nessa prisão mental, isso aí que é, o cara está vivendo um inferno basicamente na Terra. Embora eu tenha um desempenho ruim nesse semestre, o meu CR anterior, 8 e 7, garantiram-me a aprovação em duas bolsas em menos de 24 horas, mas, por enrolação do governo, ainda não as recebi. Deveriam, o mais tardar, serem depositados em minha conta. Uma delas é a iniciação científica, o que basicamente me garante um mestrado após a conclusão da minha graduação, já que tem recado artigo científico até lá. Também fui aprovado há pouco tempo para cursar japonês em uma federal de muito prestígio aos fins de semana. Já tentei o Mombu Kagakushu Assa, cara, Shogaku Kim, uma bolsa de estudos do governo de lá para cursar o mesmo que aqui. Duas vezes, mas não consegui ser aprovado. No total, consegui ser aprovado uma para física, duas para cursar mecânica, na melhor particular do país, duas engenharias que não é essa e uma para mecânica, na federal. Fiz um total de 19 concursos, reprovando na maioria. Apesar de ter tido pequenas conquistas, não me sinto minimamente alegre por isso. Penso constantemente em churrascar. Já pesquisei várias formas de fazer isso. Possuo até conhecimento em química para fabricar um ou outro composto mais simples, mas não faço, pois tenho medo do castigo pós-morte. todas as psicólogas com quem conversei perguntam sobre relacionamentos, então vou falar brevemente sobre. Cara, se você odeia a sua própria existência e você tem vontade de se matar e não faz por um sentimento mesquinho que é o medo da punição, você já está condenado, cara. Que porra é essa? O que você está achando que Deus é, cara? Você já odeia algo que Ele te deu, que é a sua vida. Isso já é o pior pecado do mundo, se matando ou não. Caralho, foda. É porque se você é imagem e semelhança, faz sentido mesmo. Fora que o seu corpo é um templo, né? Sim, sim. Todas as psicólogas com quem já conversei perguntam sobre relacionamento, então vou falar brevemente sobre. Não tive absolutamente nada com ninguém em meus 22 anos de vida. Das moças, só recebi engodo, nem um beijo sequer. Ainda assim, a natureza impõe esse sofrimento a mim de aspirar algo que não posso ter. Então, cara... É sempre o que deveria ser, né? O que eu queria que fosse, a realidade. E não simplesmente aceitando a realidade como ela é e fazendo o que eu posso. É sempre assim. Também, mas é... Também, mas... O problema é que se você não se permitir conhecer uma pessoa e nas festas que você chama de degeneração e tal, não estou dizendo para você ir lá dar bunda nada, mas vai lá... Ou então não vai em festa, mas conhece pessoas, cara. Se você não se der a oportunidade, não vai rolar nunca, cara. Tipo assim, você tem que se permitir, cara. Em algum momento, isso tem que acontecer na sua vida, cara. Como é que você vai viver assim? Só na defensiva? Quer dizer, eu imagino que você queira algo melhor que isso. Sei lá, cara. É isso. Eu não me importo com o que há neste mundo. Nada me prende a ele. Apenas o sentimento primordial que é o medo. Impede-me de cometer o ato. Já que sofrer pela eternidade parece muito pior do que o sofrimento aparentemente terreno. Não, temporário terreno. Não quero voltar a tomar remédio para a ansiedade. Ou ir em psicóloga que não entende minha dor. Escrevo esse texto mais por tentar pôr para fora a parte do que sinto. Aparentemente, isso é o único remédio que funciona. Ô, Thiago, até aqui, essa questão que ele falou de ele estar sempre infeliz, insatisfeito. O que você tem para dizer até aqui? Você é responsável por criar todo esse sofrimento que você está sentindo. Não é a natureza que está te impondo nada. Você é 100% responsável por todo esse sofrimento que você está sentindo, cara. E essa é a parte ruim. Você é o responsável. A notícia boa é que você pode acabar com isso num piscar de olhos, cara. É só você entender. Você não é essa narrativa. Larga ela. Larga essa narrativa. Percebe que você é só um ser humano. Você não é a sacola pesadíssima de traumas que você está carregando. Você está achando que você é a sacola. Não, você é a consciência que está carregando essa sacola. A sacola de bosta é só a sacola. Para de carregar ela. parece muito tipo assim não é tão simples assim quanto eu estou dizendo mas tem que começar de algum lugar, cara. A primeira coisa que você precisa fazer é conscientemente entender que você está vivendo num mundo de ficção que você mesmo criou onde tudo dá errado a natureza te impôs um monte de coisa. Eu acho que isso aí faz muito sentido por causa do seguinte, Thiago. Quando ele deixa por exemplo de viver as coisas na vida dizendo que porque lá é tal coisa porque Beltrano é assim porque eles me odeiam isso aí já é o que você chamou de véu vamos colocar que já é uma crença dele que impede ele de viver aquilo. É o murmurador que diz na Bíblia. Interessante. Está sempre reclamando. Interessante isso. Tipo assim se foi essa a realidade que te foi dada é porque essa é a sua realidade que é para você vencer. Esse é o desafio que você tem que vencer e não o jeito que você imaginou que deveria ser ah, devia ser assim e tal. E se você recusa o desafio que te foi dado você está cometendo um puta pecado de de querer entender mais do que Deus qual deveria ser o seu desafio. Não, é o que você tem, cara. Você tem que vencer o que você tem e fazer com amor e fazer com dedicação e fazer sem reclamar ah, que saco que eu tenho que andar três quilômetros. Que saco que eu tenho que não sei o que ah, não passei no negócio lá do Japão. essa atitude murmuradora de achar que você sabe decidir melhor do que quem controla tudo é que está te causando esse sofrimento. Essa é a punição que você já está sofrendo em vida. Esse sofrimento que você está sentindo. Essa vontade de se matar. Você está em desacordo com as leis primordiais as leis divinas você está em desacordo com basicamente a natureza com o mundo você está discordando de tudo que lhe é dado no presente em vez de aceitar e lidar como você pode. Você está só reclamando. E é óbvio que você vai sofrer pra caralho. Essa é a punição pra quem pra quem se mantém na inércia em vez de fazer com um sorriso no rosto. Obrigado por me dar esse desafio. Você vai ver que eu consigo vencer ele. Obrigado por me dar a chance de provar que eu sou melhor que esse desafio. Não, não. Ah, eu nunca beijei ninguém nem uma mulher quer me beijar. É essa atitude aí, cara que faz as pessoas não querem te beijar. Caralho foda foda mesmo, cara. Obrigado por tudo que tem feito peço perdão por fazer ele perder seu tempo comigo. Sei que algumas pessoas estão piores e que é egoísmo meu fazer isso. Sendo racional e introspectivo não parece que um futuro ruim me aguarda mas não é isso que meu subconsciente diz. Acho que fazem três anos que acompanho o programa mas não tive coragem de enviar um e-mail acho que esse é o adjetivo que melhor me define covarde. Cara não é que te define acho que você está num momento turbulento na sua vida mas sempre há tempo de acordar cara eu acho que é isso escuta as coisas que a gente falou pra você gratidão cara outra coisa que é fundamental não comentamos aqui cara quem não tem gratidão não tem nada você não tem nada enquanto você estiver olhando pro que está faltando você não vai conseguir ser feliz isso é fato não é teoria cara quem não tem gratidão não consegue ter paz na vida você nunca vai achar que você fez o suficiente você sempre vai botar defeito nas coisas suas gratidão gratidão e escuta as coisas que a gente falou aqui cara quer falar mais alguma coisa Tiago não acho que é isso aí boa sorte cara o mundo pode parecer um lugar muito escuro difícil duro sabe e que você está sendo punido mas não é cara não é muito bem muito obrigado muito boa noite meu nome é João Soares eu nasci no hospital alemão do Rio de Janeiro na Gávea às 10 horas da noite do dia 16 de janeiro de 38 exatamente nesse momento Benny Goodman atacava no Carnegie Hall o primeiro concerto de jazz que foi feito lá até então o Carnegie Hall era o templo da música clássica era uma banda formada pelos músicos do Benny Goodman com alguns músicos que estavam na época na banda do Cal Basie como Lester Young foi um espetáculo foi realmente maravilhoso na hora que eu nasci eu fui pesquisar isso no momento que eu estava saindo da barriga da minha mãe estavam atacando Don't Be That Way não seja assim mas eu fui será que é por isso que eu gosto de jazz acho que não porque eu estava muito longe eu gosto de jazz porque quando eu tinha 15 anos que eu estava estudando na Europa o som que a juventude ouvia o equivalente ao rock ao pop ao funk ao reggae era a música de jazz a gente cresceu nesse embalo aliás o jazz é pai e mãe de tudo isso a gente então na nossa juventude a gente escutava músicas como essa aqui que é o Southwest Funk eム e e Música 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 Tiago, vamos tentar mais dois aqui, mais curtinhos para ver se vai. Vai, vamos embora. E-mail de um jovem mineiro sobre os pais e perdão. Fala Hernani, por favor não leia meu nome. Tenho 18 anos, sou morador de Belo Horizonte, torcedor fanático do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. Que coincidência, temos um torcedor aqui do Cruzeiro também, olha só, que mundo pequeno. Show de bola. Por isso não vem, ou é só rápido, o que você achou da chegada do Ronaldo no Cruzeiro? Você achou que promete? Tem gente que tá acusando que aquilo lá vai ser só jogada comercial, o que você achou disso aí? Cara, a princípio eu fiquei feliz. O cara com dinheiro, comprou lá as dívidas lá do time, o caralho. A torcida se motivou, a torcida voltou a comprar os merchandais, as camisas, então voltou a dar mais dinheiro pro time. Voltaram a ir no estádio, então tá dando mais receita pro time também. O time melhorou, os caras tão jogando bem. Enfim, eu sei lá, eu tô animado. Futebol não me move tanto quanto já me moveu uma época, não acompanho tanto, mas... A título de entretenimento, assim, eu tô animado. Vai dar certo. Mas obviamente o Ronaldo é investidor, ele tá atrás de dinheiro também. Ele tá nessa pela grana, não é pelo amor, não é por nada. Óbvio. Mas isso não vem ao caso. Quis, por meio desse meio, contar um pouco sobre minha vida e desabafar sobre família, ambiente conturbado e perdão. Embora discorde disso, sou o que muitos chamam de jovem bem-sucedido. Completei 18 anos esse ano e já tenho um ano de experiência em um bom emprego na área de desenvolvimento web. Fazer site é um trabalho relativamente fácil e ganho na faixa dos R$ 2.800. Concilio esse trabalho com faculdade que faço nessa mesma área. Consegui esse emprego graças a um curso técnico que fiz em uma federal. Como pode ver, por essa descrição as coisas vão até bem. Porém, meu maior problema é quando as lembranças, é quanto as lembranças que eu tenho da minha infância. Ô Hernani, desculpa te ter um pé. Eu tô escutando um barulho meio de interferência. Vê se seu microfone na gravação não tá dando um barulho. Porque eu desliguei o meu no meio da sua frase e continuou o barulho. É o meu cabo. Eu tenho que ir lá no centro e buscar um cabo daquele santo ano. Aí, agora parou. Parou? Obrigado, viu? Obrigado por ter avisado. Vai, vai lá. Então, só relendo aqui. Consegui esse emprego graças a um curso técnico que fiz em uma federal. Como pôde ver, por essa descrição as coisas vão até bem. Porém, meu maior problema é quantas lembranças que eu tenho da minha infância. Cresci em um ambiente péssimo. Meus pais brigavam sempre com agressões verbais, físicas e todo tipo de bacharia que você pode pensar em ambas as partes. Hoje em dia, eles já estão separados e eu moro sozinho com minha mãe. Eles já se perdoaram, mas essas coisas, principalmente as agressões, ficaram muito marcadas na minha mente. E ainda não consegui perdoar, principalmente meu pai. Embora eles fossem terríveis um com o outro, sempre foram ótimos pais individualmente e sempre me deram apoio em tudo. Então, cara. Curioso você mandar esse e-mail porque eu estou num momento muito maluco. E é o seguinte, cara. Os pais, eles vieram de um ambiente que é particular deles. Exemplo. Vou dar um exemplo só pra você. Meu pai, o amor que meu pai não me deu é porque ele não tinha mesmo pra dar. Porque o pai dele era muito bruto. Porque ele foi criado de uma forma totalmente diferente. Ele tem uma visão de vida totalmente maluca. E não adianta eu querer ensinar meu pai. Esse posto de eu querer... Ah, isso é outra coisa importante que eu aprendi. Esse posto que a gente tem de querer ensinar o pai. Esse posto... A gente não pode... É... Tentar substituir essa hierarquia. O que eu quero dizer pra você? Se coloque no posto de filho. Eu sou filho dele. Eu vou... Eu tenho que... Eu honro ele. É... Se você conversa com seu pai, com sua mãe, aí já é pessoal, é particular. Cada um tem uma história, mas... Meu pai é esse, minha mãe é aquela. Pronto. Acabou. E... É como se ele fosse ruim com você do nada. É ter um contexto. É ter uma história que narra os acontecimentos pra chegar naquela situação. Hoje eu entendo com clareza isso. Seu pai é tão vítima quanto você, né? Ele é vítima de outra coisa. Que por sua vez, o avô era vítima de outra coisa e assim por diante. E aí a cruz chegou aqui em você. É. Exato. É quase como se você começasse um jogo de carta. De poker, sei lá. Você recebe as suas duas cartas. Que é o seu pai e sua mãe. Elas são aleatórias. Você recebeu as suas cartas. Ou você joga com elas. Ou você para e fala, ah, não gostei das minhas cartas. Eu tô... Eu queria sair só com as. Eu queria sair com dois ases aqui. Eu saí com... Um dois e um nove aqui. Que não faz o menor sentido. Não tem nenhum jogo que pode dar com isso aqui. Ah, joga aí, cara. Joga com as suas cartas. Você nem sabe quais cartas vai aparecer na mesa ainda. A vida vai te dando outras cartas. A mesa vai jogando outras cartas. Pra você combinar as cartas que você tem na mão. Uma hora vai acontecer alguma coisa. Joga aí com as cartas que você recebeu. Você... Já se resolveu totalmente com o pai e com a mãe? Já. Graças a Deus. Graças a Deus. E o principal de tudo, já me resolvi dentro de mim. Então, quando eu lembro das coisas que me faziam mal, tipo os traumas, as memórias, lembrando delas hoje, elas não me causam mais mal. É isso que é o principal. Eu também, pô. Chegar na cara da pessoa e falar com demagogia, eu te perdoo, não adianta muito, né? Você só fica bem no exterior. Mas aí toda vez que você tá na sua casa e você lembra lá do que aconteceu, você se sente mal de novo, é porque você não perdoa ainda. Dentro de você. E o perdão verdadeiro é isso aí. Quando você lembra de tudo e não te faz mais mal. Você não se reconhece mais naquele sofredor que naquele momento sofreu por causa daquilo. Você não é mais aquele sofredor. Você nem é mais aquela pessoa. Então, quando você pensa naquele caso, parece que você tá pensando em outra pessoa. Quando você era criança, sei lá. Aí tem cara que carrega essa criança até hoje. Aí o cara é mimado, aí tudo ofende, aí tudo ressente o cara. Isso que você narrou também é importante, que o fenômeno do adolescente de 30, 35 anos, que é o cara, ele continua com cabeça de... É como se aquele arquétipo do adolescente nunca saiu dele. Você entende isso? Tipo... É. É muito maluco isso. Ele ainda não entendeu. Tem que morrer, né? Tem que morrer pra nascer o próximo. E o cara tem medo desse processo. Tudo que você vê na natureza tem um processo de morte e de nascimento, sei lá. Uma flor. Aí a flor nasce e morre. Daqui a pouco nasce outra flor e morre logo depois. Sei lá. As marés, né? A onda vem, aí a maré cresce. Depois ela recua, depois ela vai. Ou um... Sei lá, uma larva que vira um casulo. Depois ele tem que destruir aquele casulo, aquele mundinho que ele vive, que é dentro daquele lugar, para sair. Então, tudo na natureza repete esse padrão, né? A morte de uma estrela pode ser o nascimento de outra, enfim. A natureza repete esses padrões. E com a nossa psique, com as nossas emoções, não é muito diferente, não. A gente precisa sofrer um período para esgotar aquele sentimento, para ele acabar e para nascer a próxima fase. E a parada desafiadora é, você não sabe qual é a próxima fase. Você tem que ter coragem para destruir o seu agora, o seu eu atual, sem saber qual vai ser o próximo. Essa é a coragem que você precisa ter. Até para sair de um útero, para nascer, você precisa destruir aquela realidade que você está vivendo ali. Porque para o bebê é o mundo e é o universo, ele não sabe o que tem fora. Mas ele destrói porque ele está grande demais. Ele destrói sem saber. Inconscientemente ele destrói aquele universo inteiro para ele poder enfrentar sei lá o quê. E enfrenta, né? Por isso que dizem que bebê que nasce de parto normal é mais esperto do que nasce de cesárea. Nasce de cesárea, você só é retirado ali do negócio. Mas enfim, com os seus sentimentos é a mesma coisa, cara. Você precisa dar um fim nesse cara que está sofrendo aí, que é uma criança, um adolescente, para ver o que a vida vai te trazer de próximo. Só que é um processo doído, né? De sentir a dor e não fugir dela, não ficar tomando remédio. Não, sei lá, tomar reuásca como eu fiz ano passado. É de cara mesmo, é enfrentar mesmo, sem beber, né? E isso é o rito de passagem. É, o sofrimento. O sofrimento é o que marca a passagem mesmo. É a limpeza através do fogo, sabe? Mas tem que passar pelo fogo. Aí vai ficar com medo eternamente, não acontece, fica engasgado. Fica com aquele vômito que... Sabe quando você está com vômito ali, está se sentindo mal e... Não, mas eu não quero vomitar porque é muito desagradável. Mas porra, você sabe que se você vomitar, você vai estar bem daqui cinco minutos. Não, o cara vai carregando, vai carregando aquela porra. Aí a emoção é isso. É pior, porque você vai sofrer, você vai prolongar, né? Muito bem. Por exemplo, esse curso técnico que eu fiz veio por meio de um vestibular que eu só passei por causa de um cursinho preparatório que meu pai pagou, já que estudei o fundamental inteiro em uma escola pública meia boca. Não acho justo jogar o que sinto na cara do meu pai, pois só comecei a raciocinar e digerir o que aconteceu por agora. E fica tranquilo. Fica tranquilo que vai ter muito tempo aí. Está chegando agora só. Então, cara, calma. Isso é natural. Deixa fluir. Você está com 18 anos. Cara, você nem tem consciência do que está acontecendo ainda. Vai por mim. Eu sei que você ouvinte, quando eu tinha 17 anos eu tinha ilusão que eu sabia de tudo. Coitado de mim. Cara, você ainda nem tem consciência do que está acontecendo. Você fala que você não iria chorar, mas deixa quando a vida cobrar, cara. Aí você vai ver como é que... Essa soberba nossa... Eu não estou te xingando, não, você que mandou o e-mail. Mas a gente tem essa soberba de achar isso. Cara, quando a vida cobra... Tem duas situações. Uma é antes da vida cobrar. Aí você acha que você é o rei, você acha que você manda, que não sei o que lá. Quando a vida cobra, aí você fala assim, pô, agora eu entendi. Agora eu vou priorizar as coisas que importam na minha vida. Isso aí fica tranquilo, cara. E também não se cobre por não sentir algo. Esses são os seus sentimentos. Isso é você, cara. Isso é autoentendimento, cara. Fica tranquilo. Está tudo bem. É, tipo assim, respeita o seu sentimento. Vive o seu sentimento. Então você viu o seu pai, surgiu um sentimento ali que você consegue conviver com ele, mas você não sente aquele amor de um filho com um pai. Ok, esse é o presente momento. Essa é a realidade do jeito que ela é. Pronto, lida com ela. Fica ali, perto dele. Está tudo bem não sentir amor de filho pelo pai. O que vai te fazer sofrer é a culpa de achar que o ideal era estar sentindo amor e não estar. Essa discrepância entre o que é e o que deveria ser na sua cabeça é o que vai te causar um sentimento ruim. Agora, se você não está sentindo esse amor de pai porque seu pai fez coisas erradas e tal, e você sabe disso, tá bom, estou aqui, não estou sentindo. Eu não deveria estar sentindo nada. Eu deveria estar exatamente como eu estou agora. Isso é o presente, a realidade como ela é. Agora é assim. Então eu não amo como um filho ama um pai num mundo ideal. mas está tudo bem. Olha para você ver, Thiago. Aí acaba o sofrimento. Nesse momento eu entendi que ou você só tem dois estados. Ou você vive ou você julga. Se você julga, você não consegue viver. O que eu quero dizer para você? Às vezes, é esse o amor que vocês têm. E você está achando, por exemplo, de repente se você viu um amigo ou um filme onde tinha um amor assim que era diferente. É, você idealizou uma coisa na sua cabeça que deveria ser de tal jeito. E aí quando a realidade não é, você sofre. É a expectativa de tudo, né? Ô, Thiago, eu a vida inteira, eu achei assim que o amor, por exemplo, que o meu pai tem por mim, tinha que ser de um jeito assim, assim, assado. Hoje eu entendo que a forma como ele tem de demonstrar o amor dele é só aquilo que ele faz. Tipo assim, se eu for esperar que ele, exemplo para vocês, se eu for esperar que ele venha me fazer uma visita de, sabe, de surpresa e ele vem na minha casa, isso nunca vai acontecer, cara. Não é do feitio dele. É como se fosse assim, não é o idioma dele falar dessa forma. O idioma dele é a gente se encontra e toma uma cerveja. Aí ele consegue entender. É nessas coisas que ele demonstra o amor. Se eu for cobrar dele o amor que eu acho que tem que ser, ele nunca vai, eu vou ser infeliz sempre. Aí volta no e-mail passado, eu vou manter em constante infelicidade. E isso é muito importante, Tiago, não só para a família, mas na vida. Muitas vezes, o idioma que a pessoa fala de amor é diferente do seu, cara. Isso é muito importante que as pessoas, e é importante a gente respeitar a forma de demonstrar o amor das pessoas. Às vezes, Tiago, a forma de uma pessoa mostrar amor é comprando um doce para você. Às vezes, a forma como a pessoa tem de demonstrar o amor, olha para você ver como é que a vida é. Quando a gente era adolescente, às vezes, a gente no momento inelice fala assim, ah, mas o que tem dar parabéns no aniversário? Que bobeiro, isso é uma idiotice. Às vezes, aquela demonstração de amor da pessoa e fala assim, eu sei que dia que você nasceu e eu lembro o dia que você nasceu e eu venho aqui te dar parabéns para você estar vivo. Às vezes, é essa a forma que a pessoa tem de dar o amor. É assim, a gente não sabe como que a pessoa compreende o amor. Você entende isso, Thiago? Entendo. Para caralho. Eu demorei muito tempo para entender isso também, cara. Cada um tem seu jeito. A minha própria mulher, por exemplo, ela, diferentemente de mim, não é tanto de falar e expressar com palavras, é do fazer. então é fazer um café da manhã e trazer na cama, é fazer um negócio, entendeu? Sim, essa é a forma dela. É, e por exemplo, o Petri é um cara extremamente frio, gaúcho, um cara fechadaço, assim. Então, às vezes, tipo assim, eu, eu, algumas épocas, sei lá, conheço o Petri há 10 anos já, sou amigo dele há 6, talvez, ou mais. Já teve momentos que eu sofrer de pensar, pô, será que esse cara não me considera tão amigo quanto eu considero ele? Essas, essas neuras, assim, e, porque ele realmente não demonstra. É, ele nunca fala nada. É só, é só atitude, é só na atitude. Só que, se você está setado num modo que você só consegue reconhecer amor, se a pessoa virar para você falar eu te amo, que você é importante, não sei o que, a pessoa que está nessa carência, você não consegue reconhecer ações. Passa batido por você. Aí você, não está nem, sua percepção não está ligada o suficiente para você perceber outras coisas além de palavras, né? Isso é muito profundo, cara. Demora muito, cara, demora muito para você entender que cada um tem um jeito. E que cada um, essa luta interna, que o cara do último e-mail falou, esse cara falando agora, eu falei da minha, você com a sua, o cara que teoricamente está deixando de fazer o que você esperava dele ou não está correspondendo ou não está não sei o que, não sei o que, ele também está passando por essa luta. Ele também é uma criança cheia de trauma dentro dele mesmo, entendeu? Tem que ter esse entendimento, tá bom, o cara errou, mas o cara está lá, o desafio dele e tal. Caralho, muito louco. Esse programa está brisante, né, esse programa. Esse programa está... Puta autoajuda, esse programa. Tá. Alô, CVV. Desculpa, gente. Minha mãe também fez muita coisa errada durante o casamento e possui comportamento bipolar, mas não consigo ser apática a ela, igual sou com meu pai, talvez por ser filho homem. Amo minha mãe, que também faz coisas erradas e sou completamente indiferente ao meu pai. Hoje em dia vivo mascarando esse problema, não destrato meu pai, mas ajo de forma relativamente fria às vezes e ele repara isso, falando que não mando mensagem pra ele e ele só me manda e ele só me vê quando vem pra cá, pois eu não o procuro. Quer comentar até aqui? Não, não me veio nada. Tento lembrar das boas coisas que vivi com meu pai, como assistir na televisão, o jogo Cruzeiro e Santos pela Copa do Brasil em que o Fábio pegou três pênaltis e classificou o Cruzeiro. Ou o dia que fomos pro Mineirão na final do Campeonato Mineiro e o Cruzeiro fez 3x1 no Atlético, mas imediatamente as memórias ruins tomam as boas e esse sentimento de indiferença me contamina. Não sei se o problema é o perdão, já que não sinto raiva, apenas não consigo gostar dele como ele gosta de mim. Cara... Tá tudo certo, cara. Tá bom, não gosto, não gosto. Tem que fazer. Mas se permita também, viu, cara, às vezes, talvez você tá se contendo, às vezes, não sei se é o seu problema. É. Se permita também, sei lá. Inclusive, se permita também se sentir mal, se permita, sei lá, cara, se permita, não fica segurando, entendeu? fica perto dele, fica perto dele, quando você encontrar com ele, fica perto dele e observa o que vai vir, o que vai vir de sensação, o que vai vir de pensamento, é tudo um processo meio automático, assim, que você não escolhe pensar, umas coisas só vem, Você tá perto do cara, aí vem uma memória, aí vem um... Aí junto com a memória, já vem um julgamento atual sobre essa memória. Então, tipo assim, vem uma memória dele sendo violento, e aí vem o julgamento sobre essa memória, que é ele não deveria ter feito aquilo. Aí sua mente vai trabalhando pra justificar o mundo, né? Ao seu redor, pra justificar tudo. só se bota no lugar de observador, não entra em contato com esses sentimentos e pensamentos como quem tá sentindo esses sentimentos e vivendo esses pensamentos. Só observa eles. Ó, vem um pensamento na minha cabeça que ele é um bosta, ou que ele não deveria ter feito aquilo com a minha mãe, ou não sei o quê. Não veste esses pensamentos, só observa ele, deixa eles... Percebe, faz como se fosse uma análise de si mesmo, é um exercício de autoconhecimento. Tem um termo pra isso, mas é isso mesmo, é uma auto-observação. É. Aí, pois é. Senta do lado dele e vê o que acontece, tanto nos sentimentos quanto nos pensamentos, vai vendo o que acontece, não precisa interagir, não precisa acreditar em todos os pensamentos também, mesmo se eles forem nefastos, assim, ah, esse cara fez mal pra mim, pra minha mãe, sei lá. Só deixa vir. Deixa vir. E se não vir nada? Vem assim, ah, não tenho raiva desse cara, mas não sinto amor por ele. Tá bom, é isso aí, essa é a sua relação com seu pai. não deveria ser de outro jeito, é isso que é. Outra coisa que vale uma menção honrosa aqui é que ele é o seu, mesmo que você não queira e mesmo que você não concorde, mas ele é o seu modelo de homem. Olhe no arquétipo dele, olhe na forma dele de ser, às vezes você consegue comparar coisas dele que você age similar na forma de agir, na forma de falar, na forma de vestir, talvez, não sei, nas expressões que você usa igual. Tenta enxergar o que que tem dele em você de bom, de ruim, sei lá. É, eu acho que é um momento agora de observação, cara. Momento agora de, sabe, fechar o bico e deixa vir, sentir. Outra coisa que atrapalha muito é a gente, viu, Thiago? Quando a gente é mais novo, a gente quer falar muito e a gente tá numa fase que o certo era escutar e prestar atenção, não falar. O jovem não tem nada pra falar. É, mas fala o tempo todo. É. Não sei se isso tenha algo a ver com o ambiente que eu fui criado, mas sempre fui o filho perfeitinho que não aprontava, principalmente por ser muito calado e tímido, coisa que me gerou baixa autoestima e dificuldade pra me comunicar. Comecei a fazer academia há três meses e ali é meu refúgio, onde não consigo pensar em nada e só tenho que levantar peso. Já consigo ver resultados no meu corpo e principalmente na minha mente. Hoje em dia sou mais comunicativo e minha autoestima melhorou, mas ainda há muito progresso pela frente. É, o corpo tá ligado diretamente à mente, né? Estou fazendo academia agora também. Ah, pra caralho. É, tá ligado direto. Não tem jeito, né? Duas coisas que ajudam a desafogar, sair um pouco dessa mente que fica jogando tudo e voltar pro mundo real é fazer exercício, dormir bem, dormir o suficiente, dormir na hora certa, dormir à noite, ficar acordado de dia. Todas essas coisas ajudam, cara. É, meditação ajuda, se alimentar direito ajuda, mas principal delas, puxar ferro funciona bastante, cara. Muito bem. Bem, acho que só queria desabafar, conheci seu canal através do Nova Vertente e hoje sou um fiel ouvinte de quase todos os canais da Esgotosfera. Tem muito papo, merda nesse meio, mas sabendo garimpar é possível tirar muitos conhecimentos para a vida. Agradeço a leitura desse meio e vida longa ao Cidadão Primitiva Podcast. Muito obrigado pelo seu meio. Nova Vertente, não sei se você conhece, Thiago, nós temos uma versão mais uma versão assim um pouco diferente lá do que vocês têm lá do Saco Cheio. São vários programas que a gente tem dentro de dois canais. Aí lá eu tenho o Na Boca do Crime, que é um programa de crimes que é meu e tem outros canais e outros programas e é muito bom. É um sucessor do Cadeia. Pô, eu me sinto honrado, cara. Até um ouvinte mandou um desenho muito bonito do Alborguete cartunizado do meu lado e tal. E nessa experiência que eu tive, que eu te falei, eu senti como se o Alborguete tivesse... Não é espiritual, nada espiritual, somente. Eu senti como se o Alborguete tivesse me dado a benção, me senti bem, cara. Me senti muito legal. É, não precisa rotular se era ou não era, só foi a experiência. Foda-se. É, é. E aí, nesse nove vertentes que ele falou, é uma rede nossa que a gente tem, muito legal. Bom, Thiago, você quer falar suas últimas palavras para o rapaz do e-mail? Para a gente ir por último? É, isso aí, boa sorte também, cara. Força é coragem para lidar com as coisas. Tenta se despir da roupa de vítima. Sempre. E também vive. Tem um saco no meio das pernas, uma pistola e barba no rosto. Não somos vítimas de nada. A gente é vítima enquanto a gente é criança, né? Não merecia passar certas coisas que a gente passou. Mas a partir do momento que a gente já é adulto, acabou isso aí, cara. Acabou. Snap out of it. Sabe? Sai fora. Para com essa porra aí. Quando eu voltei da Europa, os amigos do meu pai comentavam, coitado do Orlando, gastou um dinheirão para mandar o filho estudar na Suíça, o menino voltou tocando bongô. E é verdade, eu era fascinado com bongô. Inclusive, quando eu voltei, toda segunda-feira tinha no Plaza uma jump session onde iam músicos como o João Donato, o Bebeto, que depois foi do Tambatrio, Luizinho Essa. Só tinha craque que ia lá. Marcos Pillman, que é sax tenor e também cirurgião plástico. E eu adorava ir tocar bongô com essa turma toda. E por que eu fiquei vidrado no bongô? Porque houve uma época em que a música cubana influenciou demais o jazz. Foi criado Afro-Cuban Jazz. Era Cuba influenciando os Estados Unidos. Já benzo, hein? Era antes do Fidel, claro. Um belo exemplo desse tipo de música foi composto e chama-se A Night in Tunisia. A Night in Tunisia. Real bene. A Night in Tunisia. A Night in Tunisia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto